Eu compro Ah, espera, eu queria que gravasse uma coisa O que que era escrito? Para Karen com amor Para Karen com amor É, é E quando é que fica pronto, hein? De novo Ah não, aí não vai dar Por que não? Bom, sabe, é um presente de aniversário para a minha namorada E amanhã à noite é o aniversário dela Tudo bem, amanhã à noite estará pronto É mesmo? Muito obrigado Olha, eu agradeço muito E até, você lembra, hein? Para Karen com caro com amor Para Karen com amor, entendi É, é Então até amanhã, hein? Tchau Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night? We could just do it I know we could break through it I gave my all, but I think my all may have been too much Cause Lord knows we're not getting anywhere Seems we're not getting anywhere Seems we're always blowing Things never last for long Never last for long Where are we going wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? Just once, can we find a way to finally make it right? Just once, can we find a way to finally make it right? Just once, can we find a way to finally make it right? Oh, to make the magic last for more than just one night? I know we could break through it If we could just get to it Just once Woah If we can get to it Just once Amém